De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus são 6 horas e 25 minutos. A gente vai agora de notícias importantes e também infelizmente notícias policiais porque Manaus continua violenta, né? Continua. Dois corpos foram encontrados em bairros distintos da cidade. Um lá no Nossa Senhora de Fátima e outro no Distrito Industrial Juliano. Dois homicídios e em um dos casos um bilhete foi deixado em um dos corpos. O corpo foi encontrado neste terreno na Avenida do Futuro, no Tarumã, zona oeste de Manaus. O homem não identificado aparentava ter entre 20 e 25 anos. Estava enrolado em um lençol e apresentava uma marca de tiro de pistola 380 e sinais de estrangulamento. Segundo informações da polícia, a vítima pode ter sido morta por volta de 2 horas da manhã e ter sido desovada aqui nesse terreno baldio. Ele segue sem identificação, mas para a polícia, essa vítima pode ter sido morta por um acerto de contas, possivelmente pelo tráfico de drogas. Tudo leva a crer que seja isso, do jeito que foi feito, com enforcamento no pescoço e um tiro na cabeça, um tipo de misericórdia. Então, tudo leva a crer que seja isso. O outro corpo encontrado também na manhã desta terça-feira foi na Rua Hibisco, no Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus. A vítima também do sexo masculino estava enrolada em sacos plásticos e pedaços de papelão. E ao lado, tinha um bilhete com o recado de Viltio Patinhas, um dos principais traficantes do estado, preso no ano passado em Pernambuco. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, onde devem passar por exames. A polícia procura os autores dos assassinatos e investiga se os crimes possuem algum tipo de ligação. E até agora ninguém foi preso. E olha, nesta terça-feira foi a primeira audiência de instrução e julgamento do caso em que um policial militar é suspeito de matar os colegas de farda. Isso aconteceu em janeiro deste ano, na zona oeste de Manaus. Ontem foram ouvidas as testemunhas de acusação. Familiares do sargento Edisandro Lousada, uma das vítimas do homicídio, estiveram na audiência. Eles querem saber o que realmente aconteceu no dia do crime e pedem justiça. Nós estamos esperando que a justiça seja feita. A família está clamando por justiça. Realmente foi um crime que ainda está em circunstâncias que nós não conseguimos entender. A esposa da vítima, ainda abalada, não quis gravar a entrevista. Além do sargento, o cabo Graziano Monteiro Negreiros também foi baleado e não resistiu. O major Luder Nilson de Paula foi atingido com um tiro na coluna. O borracheiro Robson Almeida, amigo dos PMs, foi baleado na mão. Eles estavam dentro deste carro e, segundo testemunhas, foram atingidos pelo tenente Joselito Pessoa durante um possível surto ao saírem de uma festa. O crime foi na madrugada do dia 5 de janeiro deste ano, no bairro Colônia Santo Antônio. O Ministério Público do Estado acusa Joselito de ser o autor do crime, mas ele nega, segundo a defesa. Nós estamos trazendo aos autos os peritos. Temos aí algumas informações já consignadas no processo que não condizem com o que já foi declarado. Muitas divergências, muitos pontos controvertidos pela própria acusação. Então, temos ainda vários pontos a serem esclarecidos, principalmente no dia de hoje. A audiência de instrução preliminar no Fórum Enoque Reis para definir se o tenente Joselito Pessoa vai a júri popular ou não começou por volta das 11 da manhã desta terça-feira. Testemunhas de acusação receberam medida preventiva para eventuais ameaças ou intimidações. O major Luder Nilsson de Paula, que levou um tiro nas costas, chegou ao fórum em uma cadeira de rodas. Já o tenente Joselito Pessoa, que é o principal suspeito da morte dos dois PMs e da tentativa de homicídio de outros dois homens, estava acompanhado de policiais militares do Batalhão de Choque, onde ele permanece preso pelos crimes de duplo homicídio qualificado, por motivo torpe e duplo homicídio tentado. E ainda durante a tarde de ontem, houve um bate-boca no fórum durante a audiência. O advogado do suspeito, Mozart Bessa, se sentiu ofendido verbalmente pelo major Luder Nilsson Lima, que é uma das vítimas. O advogado disse que vai denunciar o major à justiça por injúria e constrangimento. Segundo ele, o major o chamou de mentiroso e ainda disse que a classe de advogados não merece respeito. E a gente vai falar agora ao vivo com o May Chapiama, que traz o resumo de ocorrência policial nessa manhã de quarta-feira. May, um bom dia pra você. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Que acompanham o 6 Horas Notícias dessa quarta-feira, eu trago as ocorrências policiais porque a Stephanie Karen Protássio, de 23 anos, foi presa na casa dela, na Zona Leste de Manaus. Ela é suspeita de furtar um celular de uma acompanhante que estava com seu filho no hospital e pronto-socorro, Joãozinho Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus. Ela confessou o crime aos policiais e foi encaminhada para o 14º DIP, onde foi indiciada por furto. E um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas. Ele estava com mais dois homens em atitude suspeita quando ele foi abordado por policiais militares da 25ª CICOM. Durante essa abordagem, os policiais encontraram com ele vários sacos plásticos e sete trouxinhas de drogas, entre maconha e cocaína. Ele também foi encaminhado para o 14º DIP, onde foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas e ficou preso estar à disposição da justiça. João Ferreira, de 33 anos, e o Walter Oliveira, de 30, foram presos por policiais militares. Eles estavam acompanhados com mais um outro homem que conseguiu fugir durante a abordagem. Eles estavam em um carro de modelo Fox de cor branca quando eles foram abordados pela polícia. E com eles, a polícia encontrou uma quantia de R$ 2.900, no qual eles não souberam informar a procedência dessa quantia. Mas, além disso, eles também chegaram a oferecer dinheiro aos policiais militares para não serem presos. Eles foram encaminhados também para o 14º DIP, na Zona Leste de Manaus, onde foram indiciados por corrupção ativa, ficaram presos e estão à disposição da justiça. Agora, a polícia tenta localizar o terceiro suspeito que conseguiu fugir durante essa abordagem. Essas foram as ocorrências policiais dessa quarta-feira, Márcia e Juliano. E daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações de polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, May Chapiama. A gente está percebendo que tem uma chuva já aqui na cidade, o que redobra mais ainda os cuidados com o trânsito. Daqui a pouco a gente volta a mostrar o trânsito aí pela capital. Então, vamos tomar cuidado nesse trânsito porque está muito molhada a rua, tá? Juliano Couto. É isso aí, Márcia. Infelizmente, a gente vive uma situação bem delicada no trânsito de Manaus. E aí, quando a gente tem chuva, a situação é bem pior. Então, atenção é redobrada para você que está saindo de casa aí, indo para a escola ou para o seu trabalho. Muita atenção no trânsito nesse momento. E olha só, agora a gente vai dar aquele giro lá com as notícias do interior do estado. Olha só, a gente agora vai para Canutama, porque lá em Canutama, a polícia resgatou quatro pessoas de uma mesma família, incluindo duas crianças, durante um incêndio. O fogo foi controlado por vizinhos, que ajudaram os policiais. Um curto circuito no ventilador teria aí ocasionado esse incêndio. Agora, em Eirunepé, um infrator, o Ardilã Barbosa de Souza, vulgo bereca. Ele foi denunciado de que estaria vendendo drogas dentro de uma casa noturna. Além dele, a polícia prendeu Claudiano Amanso da Silveira, de 22 anos, e Luandro Evangelista da Silva, de 19 anos. Todos estavam em posse de drogas e também de dinheiros, provenientes do tráfico de drogas. Em Itacoatiara, Aladim, procurado por furto, foi morto a tiros, enquanto cochilava na casa onde ele morava. O jovem, em Itacoatiara, é apontado como suspeito de furtar um comércio durante a madrugada. No final da tarde, ele foi morto por um homem ainda desconhecido pela polícia. Ainda conforme a polícia civil, o jovem morava com um irmão, que ainda não foi localizado. Nenhum familiar da vítima compareceu para fazer o boletim de ocorrência e também nem para fazer o reconhecimento do corpo. E olha só, em Presidente Figueiredo, fiscais da Amazonas Tour fizeram uma vistoria nos estabelecimentos turísticos da cidade. Várias irregularidades foram encontradas. A fiscalização foi feita em todos os estabelecimentos turísticos do município. Para que possam regularizar esses prestadores de serviço turístico e para que eles possam, dentro da legalização, dessa formalização, eles estarem aptos, legalizados, formalizados para prestarem um bom serviço turístico. Diversas irregularidades foram encontradas. Nos balneários particulares, a ausência de salva-vidas foi a mais comum. Já nos hotéis e pousadas, extintores de incêndio e alvaraz vencidos foram as principais reclamações. Em todos os hotéis que nós já fomos até agora, ou não tem nenhuma proteção contra incêndio ou a que tem está defasada. Nós encontramos muitos extintores vencidos, na maioria deles. E aí nós estamos notificando, dando um tempo hábil para que as edificações venham a se regularizar perante o corpo de bombeiros. Para este proprietário de pousada, a fiscalização veio para alertar e dar mais segurança aos clientes. É muito de bom proveito essa vinda da Amazonas Tur para o município, até mesmo para ver os meios de hospedagem que estão cadastrados, que estão trabalhando legalmente. Então, é com muito bons olhos que a gente recebe a Amazonas Tur no município de Presidente Figueiredo. Segundo dados da Secretaria de Turismo, o Presidente Figueiredo possui mais de mil leitos distribuídos em 25 pousadas e hotéis. Os estabelecimentos irregulares foram notificados e terão 30 dias para se adequar às normas da Amazonas Tur. Caso não haja essa adequação, os proprietários serão multados e poderão ter seus estabelecimentos fechados. E olha só, foi o que acabamos de comentar ainda há pouco sobre o modelo Zona Franca de Manaus. A gente tem esse apelo turístico na nossa região, muitos hotéis de selva, muitos hotéis na beira do rio, hotéis flutuantes. A gente precisa aproveitar esse momento do turismo amazônico também para fomentar a economia no Estado. Bom, a gente também precisa estar dentro das normas, por isso que essas empresas, esses hotéis acabaram sendo notificados. E aí vão ter 30 dias para tentar regularizar a situação. E continuando com o giro de notícias do Estado, agora um projeto de oftalmologia humanitária. Realizou cerca de 4 mil atendimentos em cidades da calha do Rio Madeira. A Marinha do Brasil está entre os parceiros do projeto, como o navio hospitalar. O projeto Oftalmologia Humanitária atuou nas cidades de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte. A partir desse momento, nós iniciamos movimentos no sentido de dar mais assistência, principalmente no que diz respeito à assistência cirúrgica para as populações do interior. Porque uma das causas de cegueira mais importantes é a catarata. Foram realizados 260 procedimentos odontológicos e cerca de 4 mil óculos distribuídos aos ribeirinhos gratuitamente. Hoje, essa possibilidade de poder ver, ler, costurar, trabalhar, muda completamente a vida de uma pessoa, sem dúvida nenhuma. Nem todas as pessoas têm condições de pagar um exame e receber um óculos na hora, principalmente pessoas carentes. Eu, por exemplo, não tenho condições de pagar um exame e fazer e receber na hora o óculos. Isso é muito importante para a nossa cidade. 344 cirurgias de cataratas foram realizadas nas cidades do Rio Madeira. Dona Maria Ferreira, de 84 anos, foi uma das beneficiadas. Eu já estava quase cega, bem desse lado aqui do esquerdo. Graças a Deus. E com muita satisfação, doutor. Além dos serviços de oftalmologia, os ribeirinhos também receberam atendimentos odontológicos. E esse é o terceiro ano que a Marinha do Brasil atua no projeto. Então, esse projeto veio de encontro à Marinha do Brasil exatamente por conta da nossa expertise nessa área de atendimento humanitário, nessa área de atendimento médico hospitalar básico que os nossos navios da esperança desenvolvem aqui na Amazonas. Além da Marinha do Brasil, o projeto conta também com o Instituto de Pesquisa de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, empresas multinacionais e Universidade Federal do Amazonas. Entendemos que, dessa forma, a universidade resgata o seu compromisso para com a sociedade, porque o papel da universidade em qualquer país do mundo é produzir conhecimentos e prestar serviços à própria sociedade para resolver os seus problemas concretos. Os especialistas que atuaram na Calha do Rio Madeira são voluntários. Eu acredito que em nenhum outro serviço de saúde que eu pudesse trabalhar, eu teria um trabalho assim que seria tão prazeroso de fazer. É uma realização pessoal e profissional, pessoal porque a gente consegue levar saúde e dignidade à população ribeirinha que tanto precisa e profissional porque através daquilo que a gente estudou, a gente consegue aplicar isso a todos eles. É realmente um trabalho muito bonito desenvolvido pela Marinha do Brasil. Eu tive a oportunidade de acompanhar a saída desse navio aqui em Manaus e também a oportunidade de acompanhar algumas comunidades. E quando o navio vai chegando na comunidade, que as pessoas já sabem que vai ter atendimento médico, odontológico, e principalmente que elas vão ganhar aquele óculos lá, porque óculos é algo muito caro, é uma felicidade enorme. E não tem nada que pague isso daí. É muito interessante a gente acompanhar essa situação no interior do Estado. E agora, nesse momento, a gente tem oportunidades, para você que está acompanhando aí o 6 Horas Notícias. É isso mesmo, as inscrições para uma vaga gratuita no curso Empretec foram prorrogadas para até esta quinta-feira. Os candidatos devem acessar o portal Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a SENTEP. A divulgação do resultado das turmas vai sair no dia 30 de abril. Depois do resultado, os candidatos vão ter outra etapa, uma entrevista individual na sede do SEBRAE. O Empretec busca fomentar o empreendedorismo e identificar novas oportunidades de negócio. São 60 horas de capacitação entre seis dias de imersão. Oportunidade para quem quer abrir ou ter aí um novo negócio. Os interessados nas oficinas de reaproveitamento de recursos sólidos, que serão oferecidas pela Prefeitura de Manaus, já podem se inscrever nos cursos que vão começar a partir do dia 6 de maio. Esses cursos serão ministrados no Espaço da Cidadania Ambiental, que fica no Y Shopping São José, na Zona Leste, aqui da capital. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade diz que esse é um espaço disponibilizado para que as pessoas aprendam novos ofícios e também a utilizar aqueles dejetos que acabam sobrando nas nossas casas e que vão para o lixo, como por exemplo a caixinha de leite. Olha o que dá para fazer com isso. Dá para a gente aproveitar embalagens do Tetra Pak para fazer sofás de brinquedo, porta celulares, porta cartões e até carteiras para usar no dia a dia. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 3236-8587 ou pelo telefone 98842-2060. Lembrando que os cursos começam a partir do dia 6 de maio. E dia 27 de abril na Arena da Amazônia vai ter um super show, vai ter o maior show de forró dos últimos tempos, viu Juliano? É o calcinha preta e saia rodada. Olha só que interessante, você precisa aí matar a saudade da maior banda de forró do planeta. É que a calcinha preta está de volta agora com a formação original. E claro né Márcia, balançar aí no pé de serra mais estourado do Brasil com a saia rodada. É um show de abertura com o forró ideal que vai estar lá também para poder aquecer o pessoal que está chegando lá na Arena da Amazônia. Forrozeiro Raiz não pode ficar de fora, compre logo o seu ingresso. Vendas às centrais Alô Ingressos, suma uma Manauara e Amazonas Shopping. É uma promoção realizada pela Nativa e com uma realização da fábrica de eventos, telefone 3303-0100. Mas quem assiste o 6 Horas Notícias não precisa comprar ingresso. Exatamente, pode ir de graça, é só você participar da nossa promoção, manda a sua foto. Olha, aproveita aqui que aqui no telão a gente está mostrando aqui o sorteio. Pode fazer a foto agora. Já manda essa foto agora, nesse momento. Tirou a foto agora, manda aqui para o WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. Você já está concorrendo na sexta-feira a dois pares de ingressos. Sabe que eu sempre tenho que fazer pose, porque toda vez que o pessoal vai tirar foto eu apareço fazendo careta. E eu sempre apareço fazendo o bico. Falando alguma coisa. Então aproveita que a gente está rindo, que a gente está bonitinho e faz a foto agora. Bora fazer uma pose para a gente tirar a foto? Vamos embora fazer a pose. Já, agora. A gente se diverte, né Juliana? É isso aí. A gente agora vai passar o bloco, né? Vamos passar. Vamos passar. Depois disso... Não vou fazer a pose da quebrada, vou fazer só nos bastidores. Nos bastidores a gente faz. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com mais notícias de trânsito, com mais informações para você que está aí do outro lado, aos 6 Horas Notícias que está no ar, daqui a pouco a gente está de volta. É isso aí. E com previsão do tempo, né? Exato, previsão do tempo. Sai daí não.